E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer a arma mais forte do Orzone, é esse monstrinho aqui, se chama MG34. Na minha build com ela eu vou estar usando o supressor tático, o cano FSS Elite, o acoplamento de empunhador de mercenário, munição de 100 projéteis e a fita aderente pontilhada. Esse aqui foi só o que eu desbloqueei, beleza galera? Por isso que eu estou fazendo essa build, eu não desbloqueei 100% essa arma e eu vou testar essa build aqui com esses acessórios. E pra acompanhar eu vou estar levando minha X16 Dual. Mas antes de começar o vídeo eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa seu like aqui nesse vídeo e bora lá pra partida. Vamos lá galera, vamos testar a Massareico, a LMG com o poder de dano mais alto do game. 10 mil, vamos pedir nossa caixa. Vamos testar a bichinha, a MG34. 3 anos pra mirar, mas é isso. Sorte que eu estou com a minha Dual, senão eu ia andar 30 quilos mais pesado. Beleza, show de bola. Temos que juntar um vantezinho, pra poder caçar esse polvo. Estamos prontos Vamos pegar esse cara vindo do gás Vai em cima do pilhado esse cara Tem três caras aqui Três pessoas naquele prédio grande Monstro Será que ele matou os dois que estavam aí? Será que ele matou os dois ou não? Meu Deus, a bicha é forte É um monstro Para recarregar é 30 horas Mas a bicha é poderosa Gostei, gostei Apesar de ser lenta para puxar Muito forte Tem que me proteger agora Muita gente aqui na região Vamos ver onde é que esse cara está Se for aquele ali Ele acende Um aqui atrás de mim Esse galpão Um aqui que foi mais para frente Não perdoa, não perdoa Tem outro aqui para dentro O que é que ele está fazendo Esse cara era ele Nossa, ele vai morrer para o gás E não vai vir Vamos caçar Vamos caçar, vamos caçar Valeu, bicho parado O cara achou que ia me pegar do C4 Lá do longe O defeito dela está aí Três horas para recarregar Agora isso E aí, rapaz Para que isso? Valeu você Ah não, velho Vai morrer para o camper O cara voltou lá de cima Meu Deus Pelo menos aqui ainda Parece que tem loot Nossa, vai ter que pegar o gás ali Demorar Perder o lugar O cara está lá na lojinha de compras Vamos ver se eu dou a volta por aqui Pela esquerda Vamos comprar um self-res e um sonho Vamos para cá Vamos pegar uma posição melhor Dentro da safe Aqui é um bom spot Se eu estivesse com mais munição Todo mundo vai vindo ali Nossa senhora O maluco foi derretido Está chegando Zona segura realocada Hum, vai fechar ali Com certeza já tem gente lá camperando, né? Naquelas casas Nem ia ser à toa Se não tiver também Ninguém no meio do mato Sabia que ia ter gente no mato Só não vi da onde ainda Se você pudesse aparecer Aparecer E ia dar um jeito em você E ia dar um jeito em você Eu não vou perder essa gunfight Com a minha AMG não, ouviu? Nem se desespere Tem um aqui que eu já vi Tem um aqui que eu já vi Não vou perder com a AMG-45, velho Não vou Usei até a última bala da AMG-45 Um monstro, virei e finalizei Meu Deus, que arma violentíssima E aí, galera O que vocês acharam da AMG-45 Um monstro, né? Apesar dela ser muito lenta pra puxar e mirar Mas depois que você puxou e mirou Você não perde uma gunfight Meu Deus do céu, que arma impressionante Valeu a dica aí do meu amigo Paulo Joga comigo sempre Ele falou, testa, testa aí E me diga depois o que você acha Realmente a arma é animal Valeu, galera Muito obrigado pela audiência de vocês O que vocês acharam dessa arma? Me conta aqui nos comentários Deixa seu like no vídeo Muito obrigado aos novos inscritos Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Muito obrigado pela audiência de todos Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau 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 Tchau